A gente sabe que muitas pessoas estão aqui pelo dono, a maioria do que vem é pelo dinheiro e sem dúvida esse país oferece uma boa oportunidade para as pessoas e graças a Deus por isso. É um país forte. Bom dia pessoal, estamos aqui no posto Shell, aqui ó, S40, ali ó, 2375 à direita, ali ó. Estamos aqui no TNC, legal pra caramba, olha ali o hotel. Eu posei nesse hotel, eu posei nesse hotel aqui ó, agora que eu tô me lembrando. Tem outro hotel baratinho lá, ele estava em reforma, meu amigo se esqueceu, meu amigo Madruga. Olha aí ó, que legal, voltando, caminho de paulosiana, olha o posto Shell, o outro posto aqui ó, pra vocês verem, não vou ficar falando, também não ganho nada desses caras. O hotel Super 8 lá, muito massa aqui, muito legal. Ali embaixo, ó, o tempo pra chuva, eu vim sair da Virgínia lá com chuva. Hoje de manhã eu saí com chuva, muita chuva. Aqui o tempo tá fresquinho, parou de chover, estamos indo lá pra Lusiana, abastecendo ali a Fênix, o prateado tá tudo em ordem, nós olhemos, tô esperando o meu amigo Kleber, meu parceiro de viagem aí, que tá lá no, lá dentro lá, fazendo algumas coisas lá, dando tempo pra ele, ele tá ali abastecendo, né, tudo checado. Agora também vamos começar a andar pra um lugar que a gente não andou aqui nos Estados Unidos. Não perca, que eu vou tá filmando aí nas rest areas em Lusiana, mostrando pra você, ó lá. Meu amigo tá feliz, tá feliz, ó lá, ele tá, ó. Ó lá o sorriso do filho da mãe, que vai conhecer lugar diferente, né. Construindo o Lebrança, né, estamos construindo o Lebrança. O meu amigo Lebrão, viajando comigo, construindo o Lebrança. Ele sempre tá cabendo a brusa. Opa, camiseta, tomou banho, tá de camiseta diferente, carro, ó. Ah, li, ô, 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 ô tá se formando em advogado como que é o nome dela, gatona? Giovana Silvestrin Giovana Raquel Silvestrin pensa no nome, moça linda, ainda bem que eu já sou casado, senão ia chamar ele meu sogrão agora dá pra nós já aprontar aqui nos Estados Unidos, temos quem depende de nós um abraço, pessoal, até mais boa tarde, pessoal boa tarde, né, porque acabei de almoçar parei aqui num posto sempre paro no Loves hoje parei aqui no Palette mas, ó, não podia deixar de filmar estamos saindo da Georgia vamos entrar num outro estado, com um nome estranho de falar, mas olha as montanhas que lindo, 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 lindo olha lá em cima que lindo olha que lugar espetacular, aqui eu não tinha andado ainda, ó que lindo devem ir buscar uns negocinhos pra mim lá, ó também volta das montanhas olha lá o truck stop o caminhão nosso tá pra lá eu achei muito lindo aqui, ó lindo demais mostrar pra vocês olha como que são patriota bandeira dos Estados Unidos, né quase todo estabelecimento comercial tem, né muito legal, né legal demais isso né, no Brasil também tem mas lá a gente coloca menos, né mas olha que lindo, pessoal que lindo, que lindo que legal quero ver se eu acho uma resta área subindo aí indo lá pro outro estado né vai ser muito massa muito legal rapaz olha a caminhoneta do UMI eu acho bonita essa caminhoneta, hein quando eu crescer quero ter uma dessa mais novidade pra vocês, pessoal vou tá aí estudando pra CDL tem um livro lá em casa começar a estudar vamos ver se eu pego um trem desse aqui olha lá Miranda doido por aquele caminhão ali, ó quer ver, ó Miranda vai mostrar o caminhão que ele é apaixonado olha lá o vermelhão será que Miranda vai comprar um trem desse? rapaz Miranda é doido pra um caminhão desse olha aqui, ó olha aqui como que ele sobe em altura olha aqui, ó que massa né olha aí, ó ficam aqui aí a pessoa ela opera aqui, ó que legal, ó opera aqui os comandos, né do braço, tudo pra lá, pra cá comando pra ela andar muito legal essa máquina pra ele subir lá em cima lá, ó pra fazer manutenção ou ali nas lâmpadas olha eles eles alugam, né olha, pode ver rentals é aluguel, ó olha a máquina a diesel com certeza, né olha aí os pneus dela rapaz os americanos aqui, ó os bichos são danados eles usam a cabeça pra não sofrer olha a maquinona do cara do cara olha a maquinona dele subi agora eu vou dar volta por aqui eu quero mostrar aquela máquina pra vocês eu vou fazendo o vídeo aqui mostrando eu né aí, senão o americano vai pegar o telefone vai me deletar o meu vídeo não vou querer deixar de novo não agora é o Miranda filmando olha a máquina que o Miranda é apaixonado vai mostrar pra vocês daqui a pouco não é essa aqui não olha lá a máquina olha a máquina olha a máquina que o Miranda é apaixonado dá um grau dá um grau na máquina essa vermelhona aí, ó Miranda imaginou o Miranda numa dessa? Miranda numa dessa será que o Miranda consegue comprar uma danada dessa? pra carregar as mudanças? vem, imaginou que legal transportando mudança com essa máquina olha lá Miranda vai ficar feliz imagina vou mostrar pra vocês o processo detirar a CDL aqui nos Estados Unidos o processo vai chegar numa danada dessa aquela lá é americana danada aquele lá é só americano que anda né as outras os imigrantes compram fácil agora aquela dali é embaixo o dinheirinho embaixo uma em cima da outra contado vou deixar vocês aqui vou entrar ali pra resolver um negocinho com o Kleber logo logo vamos estar mais fazendo vídeo olha como o cara cata lixo aqui ó no pátio de caminhãozinho ó catador de lixo catador de lixo ó o nosso amigo ali ó americano danado olha a carretona dele que legal que massa puxando ferro vou deixar vocês aí até daqui a pouco obrigado um abraço boa tarde quase boa noite diferença de horário aí de uma hora de Charlotte saí do Alabama e entrei no Mississippi né estamos no comecinho do Mississippi no posto Love aí o nosso nosso caminhãozinho nós tentamos abastecer aí nos postos aí meu Deus do céu olha aí onde que a gente tá lá ó tá fraquinha depois eu puxo a placa esperar a carreta sair pra vocês olharem eu fui abastecer nos postos pequenos rapaz não rendeu a gasolina no meu caminhão judiou do caminhão judiou judiou de mim judiou do caminhão agora falta 300 milhas estamos vindo aí de Conérica vamos lá em Lusiana tô procurando as coisas interessantes engraçado nos Estados Unidos quase todo ele é igual é difícil uma coisa diferente mas é mato árvore só os caminhão para nos mesmo postos eu paro um posto a gasolina é ruim diferente entre aspas para aí toda cidade tem o mesmo posto tô procurando aí uma resta área bonita pra parar fazer uns vídeos aí mas não tô conseguindo pessoal tá difícil vamos ver aí daqui agora a noite vai escurecer né o horário eu acho que tá batendo tudo o Brasil vamos ver daqui pra frente se a gente acha algum lugar interessante pra vocês vai vai se inscreva no canal ou compartilha ou dê um like pra ajudar nós a crescer nesse canal vai vai bem tô aqui em Lusiana já descarreguei uma mudança do pastor agora vou fazer vídeos daqui pra frente pra mostrar Lusiana né mais um lugar que eu tô conhecendo em nome de Jesus aqui a Fênix prateado aí já descarregado aqui é o condomínio né tão na parte de trás do condomínio aqui em Lusiana né ó o pastor veio morar aqui pela fé ele tava em Conérica e Deus mandou ele pra cá Deus mandou o pastor Josué aqui pra Lusiana fazer trabalho missionário que é um pastor missionário né então pastor aí da Assembleia de Deus Deus me me colocou eu pra tá fazendo eu sou muito grato a Deus porque Deus tá me colocando eu pra tá fazendo as mudanças dos pastores né já fiz aí muita mudança de pastor e Deus tem um trabalhar na minha vida aí de tá evangelizando e sempre eu tô aí fazendo mudança de pastor e nunca tenho a honra de algumas vezes eu mostro algum pastor e tal mas eu nunca fui liberado pra tá falando que é um pastor né e eu senti da vontade de Deus né tocou no meu coração pra mim tá mostrando aí acaso o pastor veio veio por oração né não veio porque Deus falou não eu vou te levar lá não é ele falou eu vou né e Deus tem a maneira certa de mover as pessoas mostrar aqui o condomínio tava os rapazes já foram muita gente ajudando aqui na mudança pra descarregar foi rápido mostrar aqui a entrada né aqui condomínio é grande né estamos no final do condomínio vou apresentar a vocês aí o pastor que vai tá fazendo um trabalho tão bonito aqui em Lusiana em Lafayette ele vai tá fazendo um trabalho missionário aqui em Lafayette aqui em Lusiana então vocês vão conhecer o pastor Josué pedir permissão pra tá filmando ele ah Josué não Joarez eu errei o nome dele Josué eu conheço um Josué Joarez Matias mas aqui ó o Kleber meu amigo aí ó pastor Joarez Joarez aqui eu fico modelando o nome dele ele vai arrancar a minha orelha ainda pastor Joarez Matias ó meu amigão e já conheci o meu pastor no Brasil pastor Márcio né que ele me ele cuida de mim me discipula e agora e ora toda madrugada e colocou o pastor tá puxando a minha orelha daqui pra frente estamos adotando o Miranda adotando eu então o pastor veio aqui pra Lusiana em Lafayette começar um trabalho missionário com a sua esposa estamos aqui como missionário pela fé pela fé aí o Deus da providência vai nos sustentar aqui vai cuidar né e a nossa visão de almas visão de almas almas para o reino de Deus independente quem quer que seja o nosso objetivo é levar quer que seja uma alma uma alma né para Jesus que nessa vida o senhor ganhar uma alma já tá valendo tudo né é aquela palavra de Jesus é o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma o que dará o homem pelo resgate da sua alma e atendendo o ídolo de Jesus né e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura quem crer e for batizado será salvo quem não crer será condenado então nós estamos querendo cumprir esse ídolo de Jesus portanto o ídolo de Jesus de todas as ações de todas as ações de todas as ações é é e outra coisa que vamos estar entrevistando ele aos domingos vamos marcar com ele se ele me autorizar eu acho que vai me autorizar né eu aqui deixando encabulado para não falar não para mim já aproveitando a mídia né mas vamos aproveitar a mídia para levar a palavra de Deus a quem tem que ir é e aproveitando o momento aham é conhecer o Miranda foi uma providência divina foi uma providência de Deus oh obrigado eu estava pensando e o Kleber também né é e o Kleber também porque Deus está trabalhando na minha vida e na vida dele verdade e no seu caso eu pensando em alugar um caminhão aham para poder trazer a mudança de repente foi através do Youtube também que eu o senhor me conheceu descobri o Miranda aham em uma entrevista né de outro Youtube né fazendo uma entrevista sua você contando a sua história eu achei muito interessante senti a presença de Deus naquele momento e imediatamente mandei uma mensagem era noite e outro dia você me respondeu ligamos conversamos aham e as coisas se encaixaram e a gente ficou muito feliz e já ouvimos tantos testemunhos tanto da sua parte você ouviu da minha parte é porque a presença de Deus foi muito forte porque muitas pessoas aqui no canal meu no Youtube veio falando de Deus mas nunca veio falando que eu sou evangélico né eu sou crente crente então servo de Deus igual eu falo pra turma eu tô fazendo um monte de mudança de pastor Deus trabalhando comigo me arrancando a minha orelha olha eu tô falando pra você pregar a minha palavra e o primeiro que eu tô é e nós adotamos aqui o Miranda nas orações oramos todos os dias é e vamos continuar fazendo isso e quem sabe daqui pra frente que eu tô ouvindo aí e agora o Miranda vai ter que nos adotar como um casal de missionários vamos não é só eu o pessoal o pessoal aí nosso abraço aí pra todas as pessoas que eu te acompanho é o pessoal aí no Brasil também que fica à vontade que fique à vontade também né precisar dessa informação do pastor eu vou estar passando né porque tem muitos empresários aí que tá aí no Brasil aí investem em missões em evangelismo e pelo pouco que eu conheço o pastor tive filmando a igreja a sua índole eu conheço pastores da Assembleia de Deus missionário eu tenho um que trabalha na minha vida por isso que a minha vida mudou pra melhor e sempre vai tá mudando pra melhor porque eu tô buscando o reino do céu não riqueza eu falo que a riqueza vem acrescentado então tem muitos empresários no Brasil e fora do Brasil né adota um missionário um pastor é que o que a mão direita faz a esquerda não vê que a esquerda faz a direita não vê e você cuidar do missionário você vai ser muito próspero e e fazer a obra você vê uma pessoa que necessita realmente que não vai pegar aquilo aquele dinheiro e gastar à toa que é pra pro bem pro bem próprio ajuda aquela pessoa não só em dando dinheiro ajuda aquela pessoa em saber conversar dialogar né pastor é orientar aquela pessoa porque o dinheiro ele acaba é nosso objetivo é acaba mas o espiritual né pastor é a alma é a vida espiritual das pessoas é a vida espiritual a gente sabe que muitas pessoas estão aqui pelo dólar a maioria do que vem é pelo dinheiro e sem dúvida esse país oferece assim uma boa oportunidade pras pessoas e graças a Deus por isso é um país prósturo mas a verdade é a gente está aqui pela fé pela fé tínhamos um ministério muito bom no Brasil sei que algumas pessoas e eu também tinha uma situação muito boa lá imagina é assistindo esse esse vídeo provavelmente muitos e muitos me conhecem sabe quem é o pastor João Alias Martins né tive o privilégio de trabalhar muitos anos no Brasil como evangelista e Deus nos deu o portão de desbravar muitas regiões do campo lá em Minas Gerais lá em Minas Gerais eu quero mandar um abraço aqui para as pessoas lá de Itaiomim Itaiomim terra boa e os parentes também né tem ainda filhos lá tem filhos como que é o nome deles filhos fala filho mas fala o nome tem lá o Jardes muito querido na cidade tem o Irenay tem muitos muitos e muitos outros parentes espalhados por Minas Gerais e os membros também né muitas pessoas amigas né que nos amam nos consideram espalhados aqui nos Estados Unidos em vários lugares também vários lá em Portugal e outros no Brasil em vários lugares também pastor o senhor sabia o senhor sabia que esses vídeos meus tem chegado no Japão Portugal Espanha em todo lugar a turma me liga creio tem a cunhada lá na Espanha também é e vamos usar a mídia e ajude nós a divulgar e compartilha com a turma o meu trabalho o trabalho do pastor e vamos ajudar as missões eu sei que alguns não vão gostar do que eu estou falando mas eu fui feito eu senti de fazer e Deus conhece a realidade do coração é a realidade e Deus não aceita hipocrisia nem fingimento e nem falcatrua muitas pessoas infelizmente aproveitam a situação dessa para tentar se beneficiar se beneficiar usufruir dessa oportunidade para poder lesar as pessoas infelizmente temos que ser realistas no meio evangélico que a gente vê muito disso mas aqui eu e essa não é a nossa índia não, não é aqui eu sei que é um nós queremos levar a pessoa para o céu aqui eu sei que é um servo de Deus porque o pastor Márcio já esteve conversando com o senhor e para ele para conversar para conversar para dar um abraço para o pastor Márcio que já nos adotou na oração e para ele falar para você cuidar de mim é porque ele sabe com quem ele está falando caindo porque Deus revela para aquele homem quem não presta e daí para ele ter falado assim e foi o primeiro pastor que ele falou não, eu quero o telefone dele pastor, mas não pode passar não, passa que eu vou conversar com ele eu senti falar com ele então ele manda mensagem todo dia e hora de madrugada é um abraço para o pastor Márcio um abraço para todo mundo nem o conheço pessoalmente mas vai conhecer Deus vai trazer ele aqui em nome de Jesus e meu abraço para todos aqueles que já nos conhecem minha esposa irmã Elisabeth ela está ali no momento ocupada desamontando aqui as mudanças mas que Deus continue abençoando também o seu ministério sua esposa filhos família enfim em nome de Deus que você permaneça firme e que você possa crescer prosperar muito através desse canal que está sendo assim assistido por muitas pessoas e a sua simplicidade a sua maneira de ser a gente está aqui pessoalmente vendo isso sentindo isso Deus só tem te prosperar aqui em nome de Deus você sempre está colocando Deus na frente tem que te colocar porque se Deus estamos pensando em chegar em casa duas, três da manhã mas se Deus falar nove horas da noite encosta dorme e descansa não, não agora você não vai dirigir você vai parar vai parar não tem o que fazer é verdade mas vou deixar vocês aí um abraço compartilha e dê um like bye